Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam bons, eu tô também, porque eu tô aqui junto com vocês. Hoje eu vim aqui pra testar umas maquiagens que vocês mandaram pra mim, mas faz horas, já que tá as maquiagens paradas aqui, eu falei, não, preciso testar, mas daqui a pouco vence. E eu não pintei minha cara, não me periquitei pra sair na rua, preciso testar. Tem um monte de coisa aqui, fubá, ó. Tem gel de passar na sobrancelha, no pelo do zóio, tem creme de passar na mão, tem isso daqui que o que é? Lip balm e vitamina E. É, como que fala? Hidratante pros beiços, né? Sabe aquela pessoa que você convive que 3x2 tá com aquela tromba, tá com o beiço revirado, parece uma feijada, brava, nunca tá contente com nada? Compre um desse aqui, dê pra ela, ó, já que vai mostrar esse beiço o dia inteiro, vai arrastar essa tromba no meio da casa, passa o hidratante pelo menos. Mas vamos ver se é bom primeiro, senão não tem o hidratante pra ela. E tem mais coisa aqui, fubá. Então, eu vim testar hoje aqui pra vocês um vídeo rapidinho, um vídeo como quem não quer nada. Só pra nós não perder o contato, né? Pra nós estar juntos aqui, né, fubá? Nós não pode perder o contato. Você perca o contato das lojas que você deve, mas comigo você não perca o contato, não. Bom, antes de começar a testar as maquiagens, se inscreva no canal, fubá. É muito importante que vocês se inscrevam, eu vou ficar louco de feliz, viu? Não assiste vídeo clandestino, não. Pelo amor de Deus, se inscreva, não faça feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos testar a maquiageira que vocês mandaram? Bom, tem esse daqui, fubá, que eu vi que ele promove micropigmentação no beijo. Diz que você vai passando, conforme vai passando o tempo, o beijo vai ficando vermelho naturalmente. Só que isso aqui eu vou deixar por último. Eu tô só falando aqui no começo, que é pra enguiçar, eu sei. Pra vocês ficarem até o final do vídeo. Vamos começar por esse hidratante labial aqui, então? Ele é da marca Iamolove. Tá escrito aqui, ó. Eu não entendo de marca, fubá. Eu sou daquelas pessoas que vai no mercado, cheira o produto, se for gostoso eu levo. Eu vou na loja, experimenta a roupa, se ficar bonita eu levo. Quer dizer, se tiver dinheiro, né? Se eu não tiver dinheiro, eu levo do mesmo jeito, querido. Enfim no meio da minha sacola e saio correndo, é mentira. Vou ver aqui, espera aí. Uma vez, contar a história pra vocês, tá? Eu vou morar em Sorocaba. Senta que lá vem a história. Eu fui com a minha amiga numa loja de cosméticos, chamada Sumire. Tomar que a dona do Sumire não esteja assistindo agora esse vídeo. E nós vimos o shampoo. E nós já fazia uns, o quê? Vários dias já, uma semana. E tava lavando a cabeça com sabonete, porque nós não tínhamos dinheiro. Daí eu falei pra essa minha amiga, viu? Vamos roubar, vamos. Além da sobrevivência. Não é bonito, mas eu fiz. Faz muitos anos já, fubá, faz muitos anos. Daí eu entrei com ela na Sumire e escolhemos o shampoo do mais barato. Eu falei pra ela, vamos roubar do mais barato? Porque pelo menos se der rolo, não dá um rolo tanto. Porque se nós pegar do cara, pegou nós ir pra cadeia. O barato, pegou nós não dá. Daí eu falei pra ela assim, enquanto eu entretei a moça, que é aquelas moças que vem com a cestinha, né? Enquanto eu entretei a moça, você pega o shampoo e espera lá fora. Fubá do céu. Entretei a moça, ali eu contava história da minha vida pra moça. E a moça olhando eu fazia assim, a moça olhava pra cá eu fazia assim. E a minha amiga ali, ó, passando a mão. Pegou um shampoozinho, fubá, eu acho que era um darling. Sei lá, é o do mais barato. Eu só vi, olha que a moça fez assim, ó. Falei, aconteceu, moça? Não, deixa eu ver um negócio aqui. Falei, moça, me ajuda. A moça deixou e foi, fubá. Vai catar a minha amiga. Ai, por Deus do céu. Daí eu disfarcei, né? Falei assim, ai, hoje não, né? Vou me levar. Saí lá fora, cadê a minha amiga? Fui achá-la lá na nossa casa. Que era no outro bairro. Nem pegou ônibus, fubá. Ela ficou tão assustada que ela saiu correndo da loja. Foi correndo pro meio do centro da cidade. Foi parar no outro bairro. Isso de ação. Mas pelo menos o cabelo ia ficar lavado, né? Ladrona assim, mas com cabelo sujo jamais. Mas foi a única vez que eu fiz isso. Na Sumire, pelo menos. Dona da Sumire, não mexi. Deixa eu abrir aqui, ó. Virar assim, fubá. Deixa eu ver. Ai, cheirinho gostoso. Gente, isso aqui... Ai, é a mesma coisa de rolon de passar no sovaco. Só que é rolon de beiço. Será que não passaram no sovaco e mandaram pra mim? Bom, vamos passar no beiço pra ver o que eu sinto. Será que é assim? Não deu certo, eu sei. Gente, eu nunca passei essas coisas. Ah, não. Não é rolon, fubá. Essa própria bolinha aqui que eu tô apertando é o batom. Meu Deus, ó, carquei. Não vale ser nada. Passa assim, ó. Deixa eu ver aqui no espelho. Ai, fiquei com o beiço hidratado, ó lá, ó. Não dá impressão que eu acabei de comer uma carne de porco? Ai, meu Deus, a carquei não era pra ter carcada a bolinha? Ah, agora já foi. Ai, mas gostei do efeito. Hum, ficou bonito, fubá. Não ficou? Ai, cheiro gostoso. Cheiro de vocês ver? Nossa, puro cheiro daqueles moranguinhos que a gente comia quando era criança. Ai, que delícia. Não há carque, viu? Se eu for comprar, não há carque. E agora, pra voltar ao normal aqui? Como que eu ia saber? Tem esse daqui, fubá, o que que é? Máscara de cílios. Define e alonga. Nossa, tem que passar nas pernas, então, né? Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui pra dar e ver. Máscara de cílios. Você passa o negócio aqui, vai um mês pra sair do preto do zóio. Mas vamos passar pra cá, não sei. Deixa eu abrir. É da Ruby Rose Trópico Máscara de Cílios. Nossa, mas que escovinha mais pequenininha. Eu sou da época que a escova era tão grande que tanto servia pra escovar o pelo do zóio, pra escovar o pelo de qualquer lugar pra não tivesse pelo. Vamos passar aqui no pelo do zóio, né, fubá. Se vai, como que fala? O que é que tá prometendo? Definir e alongar. Tudo isso passa na língua, né? Aqui já tem a língua grande, passa um negócio que alonga mais ainda. Ainda mais ficar com a língua definida. Então vamos passar aqui no aí, bê. Vamos ver se vai ficar com o pelo do zóio bonito. Olhar de Cindy Crawford. Que é da época da Cindy Crawford. Um beijo pra Zilo que vocês viram. Ai, fica bonito. Olha lá. Mas, gente. Vai passar embaixo também, pra ficar com o olhar da boneca Emília. Pera aí. O que vocês acharam? Ai, gostei, fubá. Não fica aquele negócio dos cílios rebitados pra cima, assim, que nem perna de aranha? Mas olha lá, a minha piscada. Ai, gostei, fubá. Ficou bonito. Ai, que legal. É isso que a turma é bonita na internet, né? Eles ficam passando essas coiseiras. Agora, adorei. Esse aqui eu gostei, fubá. Deixa eu fechar aqui pra testar mais um. Olha lá. O meu olhar ninguém diz. Vamos testar aqui agora. Deixa eu ver o que que é esse. Esse aqui é um batom mágico? Batom preto? Gente, deixa eu ver aqui. É um gloss com efeito mágico. A cor se transforma em contato com lábios. Deixa eu abrir aqui. Gente, mas será? Mas é preto, gente do céu. Será que passa na boca e fica vermelho? Se ficar preta a minha boca, eu vou me sentir a Natasha da Vamp. Só que tem que tirar esse do beijo primeiro, né? Esse aqui é um demaquilante que vocês mandaram pra mim também, ó. É da Natura, isso aqui. Natura Cronos. Ai, quando manda Cronos pra gente, porque a gente tá ficando velho. Cronos não é aquele de arribar a cara? Não tem problema. Pode mandar. Isso aqui é um óleo, fubá, bifásico. É um óleo embaixo, óleo em cima. Você chacoaia pra coisar. Pode mandar. Se você achou que eu tiver velho, você mande Renew. Mande um balde de Renew aqui em casa. Caiu dormindo o Renew, querido. Deixa eu tirar primeiro aqui. Com o demaquilante. O batomzinho na boca. Ó, tem uma leve corzinha lá, ó. Bom, vamos testar aqui outra coisa. Antes de testar esse do peixe, o que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Mas o negócio é furado. Deixei que isso na mesa vazou um pouco. É um buraco aqui. Como que eu vou fechar agora? Ai, vou ter que pôr dentro de um vidro alguma coisa. Moeu toda a mesa aqui. Ah, meu Deus do céu. Moeu até o negócio cartão de memória. Tô falando. Não pode dar essas coisas pra pobre. Como que eu ia saber que era furado aqui por cima? Pega o pano lá, produção. Vocês tão achando que vocês tão sendo pagos pra ficar deitado o dia inteiro aí? Vocês tão achando que vocês são alguma modelo da capricho? Eu não sei nem por que vocês tão aqui. O dia inteiro só dando risada e criando bunda. Parece uma hiena do deserto. Sobração da meia-noite. Pegue lá. Nossa. Você sabe o que eu sou capaz de fazer, tem hora. Ah, falar bem a verdade. Gente do céu. Moeu tudo aqui. Como que eu ia saber? Presta atenção, né? A mãe fala assim. Tem que prestar atenção, né? Pronto, já tá limpado mais ou menos aqui. Vamos continuar o vídeo. O que que eu devia testar? No batom preto, né? Mas antes do batom preto, tem um negócio aqui. Que ele é gel incolor pra passar nos cílios e na sobrancelha. Eu vou passar na minha sobrancelha que os cílios já tá pesteado de preto do negócio ali. Da Ruby Rose também chama Game On o nome. Por que será que é esse nome? Será que é a turma que joga videogame e que compra? Olha que bonitinho. Daí, fubá, você vira aqui, ó. Sai o gelzinho. Olha o tamanho dessa escova. Essa aqui sim. Pega o pelo do zóio inteiro. Daí você penteia a sobrancelha assim, ó. Você que acorda com a sobrancelha tudo revirada, parecendo um gato pesteado. Ó, dá uma penteada assim. O meu pior é que tá só caspa. Olha que penteia e vem a caspa junto. Ai, gente, tem que passar esse frio logo. Senão eu não paro de ter caspa. Que no frio eu descasco, que nem cobra. Ah, de pentear a sobrancelha, fubá, lá, ó. Que chique. Não tem cheiro de nada. Esse lá tá mais bonito que esse? Isso aqui eu tô com os cílios rebitados e com a sobrancelha penteada. Isso aqui tá do jeito que Deus mandou. Esse aqui eu não sei se eu compraria não, fubá. Sinceramente, eu acho que um gel de cabelo faz a mesma situação. Não há de ser nada, né? Cadê o batom preto aqui? Ah, não, vou passar o creme de pamão primeiro. Isso aqui é o creme de pamão todo dia da Natura. Com manteiga de cacau, óleo de linhaça e umas coiseiras que eu não sei o que é. Ai, que cheiro gostoso. Gente, cheiro pra vocês verem. Nossa, ó, colocar um pouquinho na mão aqui, só um pouquinho, né? Pra não gastar tudo. Vocês são assim também, que vocês usam as coisas com dó de gastar? Ai, que gostoso. Você dá um tapa na cara de alguém, mas é um tapa chique. É um tapa cheiroso. É um tapa de rica, né, querida? Até o estralar é diferente. Hum, adorei esse creme, fubá. É de deixar a mão macia, né? Ai, que bom. Adorei. Ai, que delícia ficar passando maquiagem, né? É isso que as blogueiras é feliz. Vamos passar o batom preto. Vamos passar o batom preto pra ver se ele muda de cor, né? Nem se ele tem chacalhar, já tá chacalhando. Vamos ver aqui, ó, a instrução. Não tem instrução, só isso. Proporciona brilho e hidratação pro lábios. Vamos ficar com a boca preta? Olha lá, fubá do céu. Será que vai virar um tensão? Pera aí. Ah, tá preteando. Meu Deus. Olha lá, fubá. Parece que eu bejei no escapamento de um carro. Ah, não, parece que tá mudando de cor. Ah, não, tá mudando. Ou não tá? Pera aí. Tô com a boca preta ou tá mudando? Tá mudando? Deixa eu ver se... Gente, tá mudando? A cor se transforma em contato com o lábio. Eu não tô vendo a cor transformando aqui não, deixa eu ver. Eu tô com a boca preta. Tá transformada? Deixa eu ver aqui. Tá bem cor de rosinha, não tá? Mas que no espelho tá preto. Ai, que diferente, fubá do céu. Eu sou da época do batom boca louca. Batom que transforma pra mim era aquele que era verde, você passava na boca, ficava vermelho e durava 24 horas ainda. Tá transformando? Ah, eu não consigo saber. Diga pra mim se transformou. Mas tá hidratado, querido. Olha o meu benço. Ninguém diz. Benço de bezerro, querida. Vamos tirar aquilo aí. Vou passar mais as coisas. Ó, até o algodão ficou preto. Mas que eu passei o algodão em outro lugar. Deixa eu ver, ó. Vou ficar com a boca em carne viva. Deixando experimentar batom pra vocês. Vocês me stimam, viu? Espero que vocês já tenham deixado o like. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, isso aqui, ó. Esse aqui é o que eu mais queria experimentar. Porque diz que dá 8 vezes mais ácido larulônico e alurônico. A minha chapa tá meio proxa hoje. 48 horas de hidratação. Diz que é um preenchedor que você tá meio com o benço fino. Que tem que passar batom com palinho de dente. Ele ajuda a preencher. E como eu falei pra vocês, depois de um tempo, diz que vai ficando vermelho natural. Precisa nem pintar mais. Deixa eu ver aqui. Quero efeito preenchedor, querido. Eu quero ficar com o benço também. Que é a mesma coisa que a beia mordeu. Olha que batom mais chique. Deixa eu abrir aqui, vai ver. Deixa eu ver o cheiro. Ai, que cheiro gostoso. Olha isso. Eu vou no bar, perigueti. Ah, perigou o zumbel do morde meu lábios. Vamos passar pra beber. Ai. Ai, isso aqui eu gostei. A corzinha, fubá. Isso aqui também. Ai, que gosto gostoso. Até o gostinho é bom. Hum. Adorei. Olha aí, fubá. Você fica com a boca como quem diz assim. Ai, amanhecia. Com a boca boa hoje. Não fica parecendo que passou, rebacou o batom. Ai, gostei isso aqui, fubá. Não fica assim tão escandaloso, né? A pessoa fala pra você, nossa, que você passou batom. Não, eu tava bebendo um quesuco de morango. Nossa, isso aqui eu gostei. E fica um efeito refrescante na boca. O que significa isso? Mas, gente, eu vou usar direto. Vocês viram que a boca é saudável? É esse negócio aqui, ó. Eudora Glam, é o nome, né? Esse eu não falei. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Essas maquiagens que eu testei. Adorei testar maquiagem junto com vocês. Me senti a própria vendedora da avó. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu a fuçada, fubá. Como quem não quer nada? Estime eu. Dê valor nesse lábios. Traga mais gente pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. E assista mesmo, fubá. Se você já assistiu, reassista. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. A hora que for uma vendedora da Avon, bater palma na porta da sua casa, experimenta as coisas também, boba. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.